Ahn, cara, é o seguinte, a gente juntou os clãs, naquele momento lá e tal, pra fazer uma aliança, fazer a frente e tal. Porém, alguns clãs saíram e outros clãs entraram, certo? Só que tava tendo problemas... Sou Richard, sou a cadeira do Marco, por favor, pede pra ele sair de cima de mim. Não estou suportando mais, desde que ele conheceu esse jogo. Não sai de cima, preciso relaxar também, sudoeste. É verdade. Errado não tá não, perdido. Errado não tá não. Então, acontece o seguinte, cara, aquela aliança, ela foi bem, tipo assim, instantânea pra fazer o bagulho acontecer. Porém, tava tendo alguns problemas entre os clãs aliados, porque é o seguinte, cada clã tem sua regra. Pensa assim, seguindo a regra do clã que você tá, você tá certo. E seguindo a regra do clã que o outro aliado tá, ele também tá certo. Então fica dois estatutos sobre o mesmo espaço. Então, basicamente, cara, desfizeram a aliança e montaram um clã só que chama Respect, tá? Um clã Respect, tá? Estão organizando essa semana, tá? Tudo certinho. Mas, basicamente, vai ser um clã só. Uma regra pra todo mundo, tudo certinho, tá? Tudo organizado, tudo claro, as regras do que pode, o que não pode. Como é repartido o spot de XP, o que faz, o que não faz. Como funciona a repartição de recursos, tudo certinho, tá? E é um conselho, tá? Não é um líder, tipo assim, absoluto, é um conselho. Mas não é, ah, cada clã que traz o seu clã vira... Não, não, não. É um conselho, já tem as regras, tá tudo escrito e tal, não sei o quê. Os clãs que quiserem colar, as pessoas que quiserem jogar na Respect e tudo mais, né? É uma frente sólida, tá, galera? Tem galera aqui muito forte, muito forte. Umas alianças bem legais, bem legais mesmo, tá? Exclamação Respect. É só abrir um títico lá no Discord, que a galera vai trocar uma ideia com você e tal, pra fazer recrutamento a partir de amanhã, tá bom? Qual a lei de poder pra entrar? Cara, seria legal você trocar uma ideia com os caras, porque tem guilda primária, tipo assim, tem a guilda pá mesmo, e tem as escolinhas, que é, tipo assim, as academias, né? E de acordo com quando você atingir o pré-requisito pra entrar na guilda principal, você vai entrar. Só que você precisa conversar com os elders, o pessoal do recrutamento, que tá tudo certinho e tal, tá? Mas assim, é guilda competitiva, tá? É pra fazer todos os rolês, é, tipo, tryhard, tá? Deixando bem claro pra vocês. É um rolê tryhard, beleza? Mas quem não quiser tryhard é bem-vindo, tá, nas guilas secundárias, terciárias e tal, pra participar e tal, e eventualmente se ficar mais tryhard, poder participar. Tô transmitindo palavras da galera do que me passou, tá? Tô transmitindo palavras da galera do que me passou, tá?